Stakeholders e atitudes Nós estamos, desde o final do ano passado, desde novembro, sob o impacto das revelações do agravamento da situação climática do mundo e, especificamente, depois do relatório externo para cá, isso tem criado uma percepção da situação. Mas a questão que eu queria propor para vocês é que, durante 20 anos, esse tipo de informação foi veiculado. Os cientistas falaram sobre isso, os ambientalistas falaram sobre isso e não adiantou nada. Simplesmente, esse discurso não teve eficácia. A situação deteriorou a um ponto tal que, agora, nós estamos em uma situação, estamos em uma grande fria em relação a este problema. Então, na verdade, eu gostaria que os participantes, olhando para trás, mas pensar-se se, nesses 20 anos de tentativas infrutíferas de alertar a sociedade sobre os riscos ambientais que estavam acontecendo, há um problema de credibilidade com o discurso ambientalista. E, novamente, uma pergunta muito desafiante, obrigado. E você nos convidou a olhar para trás, e isso me faz muito desconfortável, porque, quando eu penso sobre isso, o primeiro reporte que eu escrevi sobre o mudança climática foi em 1978, então, quase 30 anos atrás. E o que eu estava pregindo, então, foi que seria um problema maior no final do ano de 1990. Então, parte da sua resposta é que as pessoas que eram em poder, naquela época, realmente não viu esses desafios como um seriante. E eu acho que uma das coisas que nós temos que irmos contra nós, ou que nós tivemos contra nós, ou que nós tivemos contra nós, na questão de mudança climática, tem sido que não foram os signos muito claros que nós tivemos com ozão depletão, quando, em 1985, de repente, nós vimos o ozão depletão, em 1987, nós vimos os imagens, mas a ciência foi feita de 1985. E, de repente, nós vimos evidência com nossos próprios olhos, e nós pudemos vermos, e nossos filhos poderiam ver os imagens na televisão. Isso mudou algo em pessoas. E eu acho que o que nós realmente precisamos é algo como o ozão depletão, que vai mostrar muito, muito claro que isso é um desafio que nós não podemos ignorar mais tempo. Eu acho que o progresso já foi feito, mas, como você disse, não é quase o suficiente para abordar os problemas na escala que precisamos de atingir. Eu acho que deu tudo certo. E nós estamos aí a cavaleiro da tecnologia, a cavaleiro da informação, a cavaleiro dos desastres que estão ajudando a gente a trazer evidências contundentes. Estamos aí o mercado de capital sendo amadurecido no mundo inteiro, dando para o indivíduo comum um poder de... de atuação nas empresas, fazer escolhas de consumo, seja de investimento, o que seja. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento extraordinário de poder da sociedade, da gente realmente fazer uma passagem bonita de fase de evolução da sociedade. É a minha crença, e eu trabalho com isso em mente, não tenho outra perspectiva. Eu chego um pouco à conclusão de que tem que acontecer essas coisas graves mesmo para motivar uma modificação radical na velocidade da qual eu sou informado em que o problema está evoluindo. E eu não tenho essa sensação de que a conscientização e a prática está neste grau, nessa velocidade da perda. Gestão de risco é custo. Quando, na verdade, o que nós estamos identificando é uma dinâmica da sociedade diferente daquela que a gente dominava. Como a gente está vivendo uma realidade que a gente não domina, a gente vai gerenciar o risco de não saber lidar com isso. Quando, na verdade, é uma nova dinâmica. Se a gente investir em aprender, nós vamos criar valor e não gerenciar risco. O risco é esse. A gente investir tanto em gestão de risco que você fica risco, medo. E fica uma cultura do não. Qual a cultura da sustentabilidade, do dever, da prestação de contas. Quando, na verdade, tem que olhar como é que funciona para eu funcionar melhor com o novo aprendizado que eu tive, que é a criação de valor, que é o lado do erótico, da sustentabilidade e do criar novas soluções para as novas realidades que a gente está aprendendo. Stakeholders em ação Os participantes do Segundo Diálogo Sustentáveis puderam trocar ideias e experiências com os debatedores e palestrantes sobre o engajamento de diversas camadas sociais e produtivas da sociedade. A fase de conveniência que a gente está vivendo hoje e que muitas empresas estão buscando também soluções porque veem nos jornais empresas aparecendo, neutralizando suas emissões e também querem seguir a mesma linha. E o que a gente está percebendo é que muitas das soluções propostas ou são incompletas ou são falsas soluções. E isso me preocupa bastante porque é uma questão de tempo. Então, acho que é um pouco as perguntas que eu tenho em cima disso é como evitar essas faltas soluções que aí é um problema de comunicação, de informação, de conhecimento, não só dentro das empresas, mas fora das empresas, principalmente nos stakeholders. É verdade, as empresas estão procurando, quem procura essas soluções não é, no meu caso, estou falando da minha experiência, não é a maioria. maioria das empresas que nos procuram, em geral, inclusive, são nível estratégico, que é um conselho, é um presidente, é um acionista, que vem preocupado com o futuro, tem esses olhares de um patrimônio estratégico. Está acontecendo agora, muito como eu falei, o marketing procurando trazer sustentabilidade para o produto. E vem, sim, para poder ficar bem na foto da propaganda. Como é que a gente... E é incompleta, é de fachada, é cosmética, não é uma coisa efetiva. O único jeito que a gente tem é acolher a solicitação e endereçar o diagnóstico para a estratégia da empresa, buscando um diálogo com níveis mais altos, tentando conscientizar quem tem poder, autoridade, que é conhecimento e liderança, para poder, então, trazer a sustentabilidade como uma crença transversal para toda a operação do negócio. E eu acho que já estão buscando, mesmo que incompletas, porque não são as empresas que querem para ficar bem no jornal. O consumidor está querendo isso. Esse que é o grande lance. Uma coisa que eu queria expor é o que está acontecendo nas classes mais baixas em termos de cooperativismo, associativismo, arranjos produtivos locais e essa relação com as grandes empresas. Então, eu queria saber que algum de vocês me falasse a respeito disso, dessa relação com esse tipo de empreendedor de economia pequena e a relação com grandes empresas, porque, como ele disse, é o consumidor consciente. Essa relação, porque é o consumidor, é o seu fornecedor, talvez alguns. E essa relação, eu queria que vocês me falassem alguma coisa de uma grande empresa com relação a esse tipo de coisa que está acontecendo e está transformando várias comunidades por aí, pelo Brasilzão afora. Eu acho que é uma pergunta muito importante. E quando eu penso de meu próprio país e algumas das mais poderosas instituições e instituições, eles são instituições como o Instituto de Mulheres de Mulheres, que organizam mulheres bem ao redor do país, e eles podem trazer um grande grande pressão para Perth. Eu acho que nós temos realmente de ter muito maior ambições. E durante os últimos cinco ou seis anos, eu trabalhei com centenas de empreendedores sociais e ambientais em todo o mundo. Eu acho que as coisas estão mudando, mas se nós achamos que apenas a grande grande, conhecida-se são a resposta para todas as nossas questões, eu acho que as suas perguntas e as suas perguntas iluminam o fato que há todos os outros outros trabalhos trabalhando em um muito, muito diferente, muito muito graça-feira nível, que vão ser enormemente importantes. Mas a questão é que as pessoas são empreendedores. Eles estão tentando fazer coisas que podem crescer, que podem crescer, uma escala que podem replicar. E isso é bastante diferente do que nós tivemos hoje. Discutir os diversos aspectos da sustentabilidade é o caminho proposto pelos diálogos sustentáveis para envolver a sociedade na conservação da biodiversidade. Outros temas terão espaço nos próximos encontros e continuarão reunindo diferentes pontos de vista em busca de alternativas para o futuro do planeta. Este é o compromisso do FUNBIN. ter cuidado às grappling nos próximosrezos olivada porque as pessoas promenikingas diferentes pontos